Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu queria mostrar pra vocês um pouco esse relógio aqui, bem rapidinho, G6604. Esse é um relógio Atlantis, da linha Atlantis Gold, tá? Ele é um relógio que vem com a caixa dele é aço, a pulseira é metal, certo? Ele é um relógio que tem a data dele é funcional, então assim ele vem com o calendário, certo? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o calendário dele, olha lá, certo? Ele vem com o calendário, é um relógio unissex, pode ser vendido aí tanto pra homens quanto para mulheres, tá? É um relógio bem bonito, é um relógio socialzinho, é um relógio bem bacana. Esse tipo de público é um público que nunca sai de moda, né? A galera que aprecia esses relógios mais delicados, mais sociais assim, sempre vai ter público pra esse tipo de relógio. Bom, a descrição de onde comprar, pra entrar em contato conosco, você vê aí no vídeo, tá? Se você quiser receber sempre notificações, a gente vai tentar fazendo aí vídeo de todos os relógios, vamos estar colocando aos poucos, mas se você quiser receber as notificações aí, curte aí o nosso canal, tá? Clica em inscrever-se e marca aí o sininho, que aí você sempre vai ser notificado de quando estiver recebendo. São gravações assim, bem simples, tá? Sem muita produção, mas é só pra deixar vocês bem à par aí dos nossos produtos, tá ok? G6604 Dourado, esse foi o relógio do dia. Valeu pessoal!